E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, eu tô aqui no DayZ, né, tô jogando aqui pra ver o que que mudou, né, teve várias atualizações aí, já faz um mês já que eu não jogo, e eu queria ver o que que mudou, né, então eu tô, eu nasci, né, que eu tinha morrido, num lugar lá atrás, e eu tô andando, em falar em andar, eu já vou transformar S, TS, caramba, e ó, transformar isso aqui num, a minha camisa num, meio que um band-aid, né, band-aid não, rasgar ela, por causa eu estiver sangrando, pronto. Esqueci o nome. Aí eu tô procurando agora ver o que que, ah, cadê uma cidade, né, porque toda vez que eu nasço, já tem milhares de players jogando, e eles já pegam tudo, e o spawn de itens ainda não foi, é, colocado, né, demora muito ainda por spawnar algum item. Bom, e de acordo, eu sei que nesse mês agora, vai ser uma atualização desse jogo aqui, em qualquer momento do mês, não se sabe ainda, onde vai adicionar fogueiras, é, vai, se não me engano, vai melhorar o FPS, E, o que é, eu não lembro de tudo, eu sei que, assim que sair a atualização, eu vou ver se eu consigo, aí, trazer um vídeo falando o que que saiu, não sei se vou conseguir mostrar o que que saiu, porque eu não tenho ideia de como que vai conseguir, Porque até, pra falar a verdade, é, antigamente, pra eu colocar a câmera em terceira pessoa, era só pra apertar Enter, hoje nem isso mais é, tipo, eu não sei como faz pra colocar o jogo em terceira pessoa, então, Já apertei tudo quanto é botão no teclado, mas tá, deixa pra lá, é, eu queria só simplesmente achar uma cidade, porque o carinha tá cansado, eu preciso achar Sobrevimentos, né, pra sobreviver, bom, vou ver se eu acho uma cidade, um larejo, uma casa, qualquer coisa, olha que da hora, bugzinho da hora lá, ah, parou, Ah, e eles vão ver se melhora os zumbis, cara, eles queriam colocar, é, a hora da hora, eles queriam colocar os zumbis mais rápido, mas, eu acho, só que eles não vão colocar assim, eles vão fazer uma votação, né, no fórum deles lá, pra ver quem vai aprovar, né, os zumbis, ficar mais rápidos, Mas, sinceramente, eu acho que ninguém vai aprovar, não, Caramba, velho Qual é o seu celular, valeu, obrigado, O que é que eu não... Bom, acabei achando, eu joguei minha lanterna fora, né, peguei um, um, ô, meu filho, ajudei, esse tridente, né, e um negócio aqui de pintar a roupa, creio eu, né, bom, deixa eu ver se tem como pintar a calça. Parece que é esplay, mas eu não sei como que faz pra usar ele. Então, será que não dá, não? É, camisa também não tem. Bom, deixa eu pegar uma camisa ou algo do tipo por aí que eu consigo, é, pegar. Bom, vou continuar andando, vendo se eu acho alguma coisinha, e se eu achar, dessa vez eu volto de novo aí, sabe, isso aqui. É da madeira, achei que era uma coisa pra ele pegar. Ah, uma coisa muito legal que eu não sabia, é porque antes você tinha que colocar a mira certinha. Cachorro da unha, cachorro da unha, não para de latir, eu tô tentando gravar o vídeo, caramba, é, você, cachorro não vai parar de latir, meu. Então, provavelmente a minha voz vai sair um pouquinho mais baixa no vídeo se o cachorro estiver definindo muito. Se eu estiver vendo, cachorro, vai tomar banho, caramba, para de latir, é, se você colocar a mira certinha no item pra poder pegar. Mas aí eu lembrei, lembrei não, vi, né, que se você apertar tab, os itens aparecem aqui, ó, todos os itens, né, que estiver bem mais fácil. E isso facilita muito a minha vida, porque eu não sabia, né, e é uma coisa fantástica, muito fantástica mesmo. Bom, então, eu não sei onde eu estou no mapa, porque eu não peguei o mapa desse jogo, né, e eu não sei aonde eu estou, pra poder olhar no mapa online. E causo, bom, vou ouvir, não é qualquer casinha que eu achar aí, eu volto no vídeo, ver se eu acho alguma coisa. Bom, voltei aqui, eu estava andando de lá, né, eu sei que tem uma cidade pra lá, só que eu vi isso aqui, essa casinha aqui. E eu vim cá ver o que eu consigo achar aqui, né, que não seja zumbi, cara. Bom, sinceramente, eu preferia um jogo de zumbi, na qual os zumbis não fossem tão mutantes, cara. Tipo, os zumbis correm pra caramba. E, sim, eu queria, sinceramente, que os zumbis fossem mais zumbis. Tipo, o primeiro jogo de Resident Evil, que os caras não corressem bugadão, sabe? Seria muito interessante. Um jogo assim. Eu joguei minha lanterna fora, até com medo de entrar aqui, que tem alguma coisa. Ah, peraí. Beleza. Andei mexendo isso aqui, já falei. Pouco da Mage. Bom, vamos esperar pra ver, né. Vamos arriscar. Eu não sei o que é bug da Mage, não, mas eu sei que pra você pegar os itens, você tem que dar uma olhadinha neles. Bubble da Mage. Tá muito danificado, mas eu acho que não vou tomar isso, não. Mas... Um bastão. Ah, vou ficar com o tridente meu mesmo, bem melhor. Ainda mais que eu não tenho uma camisa, um bolso, nem nada. Eu já tive que rasgar a minha. Beleza. Caramba, que susto. Ah, ó. Que paciente. O bom, cara, é disso aqui pra Infestation que ele não ocupa os espaços da mochila. Igual no... Opa, tem um login aqui. Volta, volta. Igual da luva. Tipo, a luva, ele... Luva, Infestation, ele... Ocupa, né, espaço. Bom, ah, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, né. Não lembro se eu já falei, não. Eu não sei se já teve ou se vai ter, né. Um zoopdate. Que é o seguinte. De animações. Você vai... Quando... Você morre. Ou você simplesmente desmaia, né. Por sede. Ou... Hum, da hora. Mas aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou assim. Pode ter algum... Zumbi. Vai ter uma animação pra você saber se o cara tá morto, se o cara só tá desmaiado. Muito show, velho. Nossa, eu imaginei que só teria aquela casinha. Tem um... Uma casa, uma cidadinha, um vilarejo aqui, né. É muito da hora. Então, eu tô... Eu não sei se já tem, porque eu não encontrei ninguém aqui agora. Eu não sei... Não sei como é que faz a animação, porque eu não sei inglês. Então, eu não sei nem mudar a câmera. Como eu havia dito anteriormente. E como eu tava falando do zumbi, cara. Seria muito interessante. Se tivesse, tipo, você aquele tanto do zumbi ali, vai ser andando tudo devagar. Não que ele... Fica tanto do zumbi. Tudo bugadão. Igual, o zumbi tava atravessando porta. Eu acho que eles já arrumaram esse bug já. Porque ninguém merecia isso, não. Você tentava se escolher do zumbi e ir na... Na casa. O zumbi atravessava a porta. Não rola, né. Isso aqui. Ah, achei, achei, achei. Então, isso aqui não é descarta. Quero isso aqui, ó. Tem como eu pintar isso aqui não tá mal, né. Bom, todo jeito eu não quero isso aqui não. Quero só meu pano. Quero só pintar mesmo? Então, deixa pra lá. Essa garrafinha aqui serve pra eu poder pegar água. Tem uma coisa aqui, ó. Olha ali, ó. Serve pra eu poder pegar água da fonte e tal. Nossa, vai me ajudar pra caramba, velho. Cantil, não é? Tenho certeza que é isso. Se eu não estiver errado. Se eu estiver, também tô ferrado. Gente, eu não sei nem o que que é o etch. Tô escrevendo tudo na folha. Pra eu poder olhar a tradução depois, né. Eu necessito de drink. Olha que da hora. Pô, a animação não é perfeita. Sem falar que ainda tá na... No... Ainda tá no... Versão alfa, né. Então, não se pode reclamar. Mas as animações, cara. Eu sei que... Eu tava lendo na internet. Eu sei que... Infestation. Ó o vício. Eu sei que DayZ e Rust estão no ranking de melhores jogos de sobrevivência, né. Que mais alcançam a realidade. E é uma coisa, de fato, né. Bem interessante. DayZ, cara. DayZ é... Só se você achar o brasileiro aqui, pode te matar, cara. Porque os inglesas não te matam. Eles te rendem. Eles... Roubam as coisas suas. Eles... Um outro capacete. Nossa, que eu achava de pena. Eu vou deixar pra lá. Porque parece que não tá muito boa. Se eu pegar nisso aí, eu posso... Ficar contaminado e tal. Eu liguei o microfone ali. Agora eu não sei desligar esse pedido do microfone. Mas tá, deixa pra lá. O fórum de todo mundo que estiver perto de mim vai estar me ouvindo. Isso não é uma coisa boa. Não mesmo. Bom... Pra falar a verdade pra vocês, esse aqui é o melhor loot que eu já... Tô fazendo na vida. Né. Porque eu nunca achei tanta coisa assim. Porque todo lugar que eu ia os players já tinha pegado. E sim. Pra eu achar player aqui, cara. Só se for player fodão. Porque os caras... Eles não vão tentar me matar igual um player filas unhas. Tentou me matar uma vez. Me matou mesmo. Porque eu não sabia que eu tinha bandagem. Bandagem. Lembrei. Podia usar a camisa como bandagem e morri porque tá sangrando. Ó. O chapéu. Acho que vou trocar. Isso aqui. Isso aqui. Fica bonitinho. Quando eles lançar a atualização Que vai controlar Que vai controlar o spawn Vai ser melhor Porque Por exemplo, eu vou vir aqui e vou pegar o item Aí eu chego, beleza Aí o outro carinha vem Aqui Ou eu, por exemplo, chego aqui e já tá com a porta aberta Isso significa que alguém já entrou aqui, né Cara, olha que aí O que acontece Já entrou Eu tenho os itens Você vai falar que aquela chave de fenda agora Ajudaria pra pegar isso aqui Mas isso aqui é o que, hein Um bala Ponto por ponto 45 25,00 Só precisava achar uma ponto 45 agora Uá Curtiu Eu vou deixar assim mesmo Aí eu deixo assim Porque eu não vou matar os players, cara Por mais que às vezes o cara me mate Eu não vou matar ele Não quero ser um assassino Quero me aliar os caras Mas se eu ver um zumbi Eu tenho que atacar sem dó, né Senão o cara Moça Caba comigo Quero saber o que é esse tal de wet, cara Por mais que se eu desconectar aqui agora Vai ficar ruim Eu não posso sair do jogo Se me deixar o jogo aberto Senão pode aparecer um zumbi, cara Do nada Uma vez eu tava levando Tipo assim Hit do coelho, velho Certo? Tava levando hit do coelho Do bug Por mais que o coelho às vezes Pudesse Pode atacar nesse jogo Eu não sei Mas eu acho que não Nossa, outra tinta Só que preta Por mais que o coelho Possa atacar Eu Ele tava parado Eu não tava nem se mexendo Então é ruim, cara Entendeu? Depois eu vou ver que eu vou estar morto Se bem que a lanterna agora De certas partes Agora eu faria uma falta Joguei lá fora Falta do espaço Mas tá, beleza Também não tem nada Bom, preciso achar comida, né Aqui Lá eu já fui, né Já Aqui também Vamos ver essa casinha aqui Nossa, eu tô no medo de achar um player, cara Ele leva um hit no meio da cara Aqui um tiro, né Ó, uma pá Uma serra Pior que eu não tenho Onde fica guardando Não tenho mesmo O que é uma pena Porque eu não sei Por que que é usado Essa faca também tá ferrujada Não é bom usar Poderíamos usar Poder abrir lata, né Mas a chance de infectar minha comida Seria muito grande, cara Bom Outro capacete Nossa, pelo jeito Drop de capacete aqui Da hora Já faltou só a moto agora Já tem capacete Falar nisso Eu não vejo Aí, ó Mais dois bolsos Agora sim Sinceramente agora Eu não vejo a hora de Adicionar carros, né Como bicicletas Moto Como era no Arma 2 Que eu nunca joguei um mood Pra falar a verdade Sempre via vídeos Porque na época Meu computador nem rodava Minecraft direito Então deixa quieto Fala aí Se alguém souber Como é que muda a câmera Por favor, diga Se alguém souber Um atalho Que tem como Que tem que mudar As configurações lá Por favor Comente aí Fale o que eu tenho que fazer Porque eu não sei inglês E eu vou falar a verdade Quem não sabe inglês É uma tristeza Ó Calça maior Tinha sorte grande agora Beleza Sinceramente Eu acho que agora Eu tô Essa maçã Tá Danificada Eu não posso pegar Caramba Que isso Uau, véi Curti, curti, curti Uau, eu posso usar Que da hora Eu posso usar a máscara E o chapéu Muito foda Quem dera Se me fez texto Que pudesse fazer isso também Que isso aqui Toca Não Não, não quero a toca O chapéu Não tá mais bonito O problema é que Como, como, como Ficaria com o chapéu Não, fui aqui Escutei coisas Caramba O foda Você joga jogo de sobrevivência É só isso Hum Bala de 12 Faltou só a 12 agora Eu tenho Tem um espingarda Gente, eu tô Ouvindo Como se fosse um zumbi, cara Pra falar a verdade Eu tenho mais medo De player Que de zumbi A não ser quando Junta muito zumbi Ah, esse aqui é bem melhor Quatro espaços Outro só dá duas Tem uma coisa aqui Não Mas vai fácil Eu ficar apertando O tab, né No caso aqui No configuração Necessito de drink Será que Será que ele ali Significa sede Aí Só o arul da animação Que tá mais adiantado Isso aí Vai Eles arrumar É Por causa que Eles falam Os desenvolvedores Deixaram bem claro Que o jogo final Só sai no ano que vem Cara Então Se você Quiser comprar DayZ Não compre Aliás Se quiser comprar Daquele tipo de pessoa Que reclama de bug Não compre Pouco danificada Eu acho Vou riscar pegar Como eu disse Qualquer coisa A gente Vou pegar tudo Qualquer coisa Pra gente jogar fora Se você é daquele tipo De pessoa Que reclama de bug Reclama de tudo Da vida É Que venha ser isso Munição Será Se for Bota uma botinha Aqui Se for munição Beleza Ah Bom Explorando aqui Vendo que mais Dito eu pego Estou tão feliz Porque nunca peguei Tanto item na minha vida Igual Já tinha falado anteriormente Só não quero morrer também Esse aqui tá melhor Não tá? Tá Então eu deixo essa aqui Pega essa daqui Só que eu tô com um negócio pouco danificado Precisaria pegar alguma coisa Quer um capacete? Não Não quero capacete Chapeuzinho Então é bonitinho Pior que eu não queria Abrir a latinha Com Isso aqui A maçã Ela tá Podre Não A chance de encontrar a doença Isso aqui É muito grande Precisava Achar alguma coisa Pra abrir a lata Mas o que? Isso é uma coisa Limpa Porque se eu pegar uma coisa Danificada Ficar doente Seria uma coisa Muito boa Ainda não achei nada Que não estivesse Contaminado Ah tá Aqui Bom Aqui Dessa casa Que eu tava Peito Tudo bem Isso aqui Gente Será que é fome? Ah Ela aqui A pocinha d'água Como eu faço Pra ele pegar Água no cantinho Tá Só que eu bebi água Não era pra eu ter bebido a água Bom Se bem que a minha sede Agora vai demorar um pouquinho mais A dar sede Vou tomar essa água Pra tudo aqui Até eu ficar cheio Eu vejo que tem como Encher Tinha como encher Beleza Senão pelo menos Não vai dar sede Tão fácil Porque eu sei que Seu estômago tem um limite Não é Sem fundo Não há nada Beleza Ah Encheu d'água Beleza Tomar bastante água Aqui Tirei na sorte grande Achar esse cantil Tomar mais um Bom Bom Eu acho Deve estar com sede Mas não Não é possível Agora a gente Vem cá Não 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 precisa Viver água Não Aqui Eles poderiam Lançar Uma atualização Para colocar o jogo Em português Seria bem interessante Já que tem muitos brasileiros Que estão jogando Deixa eu pegar Aqui O ápice Dessa arma Aqui Porque pode ser Que eu preciso Matar um zumbi Se eu achar um Prio Não vou matar Prefiro morrer Para ele Isso aqui Está pouco Danificado Máscara De negócio Para agar Será Olha o que eu achei Aqui Um ou outro Uá Cliquei atrás E na frente Abriu Cliquei na frente De trás E abriu Viu Bom Qualquer jeito Dá umas olhadinhas Isso aqui parece uma cidadinha Cara Não está tão ruim Isso não Apesar de ter muito player Jogando Que eu não lembro mais Como que olha Está fechado Cana de cachorro Uma sombra Que da hora Perfeito Esse jogo Também não tem nada Bom Quanto mais Quanto mais coisa Eu conseguir Melhor vai ser Porém Eu preciso Achar alguma coisa Porque isso aqui Ah Hidratado Preciso achar alguma coisa Para poder comer Tenho certeza Que isso aqui Significa fome Posso ter errado Hum Um facão Não Não foi danificado Perdi Perdi Um tantinho Bom Poder ter colocado Comer tudo Poder ter colocado Comer tudo Mas está Tudo bem Vou pegar Esse facão É que Lá é fome Mesmo Vou colocar Comer tudo E Pegar o facão Para mim Já que ele está Mais hidratado Hidratado Facão hidratado É gostoso Já que ele está Mais limpo O problema É que ele Não anda Quando ele come Isso não é Uma coisa boa Nem um pouco Não Eu vou colocar Estou só de apertar Aí Isso aqui Beleza Como sempre Deixará a mão Uau Bom Deixa eu De todo jeito Eu não quero Isso aqui não Isso aqui não Isso aqui não Isso aqui é É toca Ou banal Algo do tipo Hum Que ui Tá verdinho Tá Não tem problema Comer Só precisava Saber agora O que significa Wet Wet Bom Caramba Fazer o que Você Estudar Quando tem oportunidade Dá nisso Vamos lá Vamos ver se a gente Acha mais Algum tipo De comida Para lá Vou fechar Essa porta Aqui Porque se ele Arrumar a utilização O zumbi Não vai poder Entrar Olha Outro Toquinho Certeza que é Toca Cara Não é mentira Gorro Na verdade É toco Gorro Caneta O que eu posso Fazer com uma caneta Caramba Tem muita gente Falando Caramba Que susto Tem muita gente Falando aqui em casa Vai ter que diminuir O som Porque eu não vou Conseguir Pouco deificada Não Que livro Que isso aqui Eu vou tentar Baixar O volume Viu Só que eu acho Que meu voz Vai ficar Meio baixo Mas tá Tudo bem Vou tentar Falar um pouco Mais alto Mais alto Que qualquer coisa Que tiver saindo O som Do povo Aqui em casa Conversando Porque nunca Deixa eu gravar Um vídeo Em paz Aí dá pra Baixar minha voz Porque eu não sei Tirar o outro som E fazer com que Não saia eles Discutindo Porque é muito Custoso Conversar Tentar fazer Alguma coisa Decente E os caras Estão atrapalhando Mas tá Deixa quieto O problema Que eu precisava O burro Eu precisava Desativar O microfone Mas como eu faço Isso Gente Eis a questão Parece que tem alguma coisa Não 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 vou pegar Nossa Não sei se é por causa Que eu coloquei o facão Gente Tá difícil Controlar o carinha Não sei se eu mexi Em alguma coisa Que foi o meio da vida Extintor Ai Eu gosto de danificado Eu não vou nem riscar Pegar Seis bolsos Não 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 Perdemos os negócios Tudo Não Ah tá Só coloquei por Por dentro Não Sumiu meus itens Não Porcaria Véi Sumiu meu cantil Que Merda Eu achei que a calça Não se fundia Eu sinceramente Não imaginava isso Mas Tá Fazer o que Cara Mas era pra calça Ter aparecido aqui Não era pra ter sumido Não Deixa essa fita Aqui também Não Não Máscara Vai bonitinho Caramba Fiquei chateado Agora Perdi tudo Véi Cantil Véi Cantil Perdi o cantil Cara Pouco danificado Danificado Nossa Cara Que que é isso Batata A chance Tá pouco danificado Ou é Ou aquela Significa que tá Muito danificado Não Acho que Tá pouco danificado Cara Até agora Não acredito Meu Parece Brincadeira Uma calça Normal Olha pra você ver Que droga Véi Porque eu vi uma calça Sumir Cara Do nada Provavelmente Tem que estar Fechado É Kit médio Quanto vai que vem Bom Isso aqui Eu não posso deixar Pra trás Tenho certeza Que vou precisar Caramba Vai precisar Acho Outro cantil Ah Que droga Deixa pra lá Porcaria Véi Nunca mais Eu pego Uma calça Sem antes Jogar tudo No chão Pelo menos No chão Eu sei que Eu posso Pegar de volta Que porcaria Véi Ah Na boa Incitivação Pra jogar Foi-se Mentira Estou animado Só porque Estou Luteando Bastante O problema Que tá dando Medo De ficar Aqui Porque Como eu não conheço O jogo Eu não sei Onde tem Zumbi Onde não tem Eu não sei Se varia Muito O lugar Onde eles ficam Se eles andam Pra todo canto É canto Se não É canto Isso aqui É É É É Deu Lógico que não Bom Não sei o que é isso Deixa eu ir pra lá então o tridente geralmente foi a porta sim, geralmente é fechado quer ver? geralmente é fechado kit de sangue bom, agora eu posso comer agora tem um kit médico olha que da hora o óculos só que não dá pra ver se eu tirar essa máscara fica mais da hora com o óculos não, filho, não era pra comer não o óculos tá pudre, cara nossa, por sorte eu não fiquei doente, cara não era pra ter comido, não não sei o que fiquei não da hora, meu carinho agora está andando eu não sei o que eu arrumei não quero que ele corra aliás, queria que ele andasse um pouco mais rápido mas não o ponto de correr caramba, alguém será que sabe como é que eu faço pra fazer ele voltar ao normal não, calça de dízio não vai ser maior que a minha calça que eu estou usando alguém será que sabe, pode me falar por favor não sei o que eu fiz, cara porque eu não estou doente nem nada se eu tiver também eu não estou sabendo quem quiser fazer o favorzinho de me falar aí eu agradeço não, porque eu não quero correr, cara pior que foi depois que eu comi o a maçã, velho maçã não que o isso, será que tem o negócio com aquilo, doidão tem muita coisa aqui ainda será que é peso, mochila será que é pesado, algo do tipo essa chave, sinceramente, eu não sei para o que ela serve mas eu não vou jogar fora, porque eu não sei para o que serve ah, isso aqui sem eu jogar fora stick doente acho que é por isso que eu estou andando devagar eu acho que eu não deveria ter feito isso é, eu fiquei doente porque eu comi aquela bendita fruta que raiva bandagens bandagens carrega é, cara, eu fiquei doente, meu porcaria, velho comer um negócio sem querer, eu fiquei doente tá, eu coloquei sangue, meu, beleza mas o que eu vou fazer com esse sangue, gente que merda, hein como que eu faço para parar de ficar doente, cara tipo, eu não queria estar doente eu já perdi o meu cantil, eu já perdi o meu cantil, fiquei doente que merda, velho será que eu vou acabar morrendo e simplesmente perder todo o loot eu consegui que coisa chata, viu danificando não, caramba, não caramba bom, acho que eu vou parar o vídeo por aqui na hora que eu descobrir uma solução, cara como que eu vou fazer para me curar eu volto ou então eu dou um jeito de me matar né e vejo cara, o problema é que eu consegui a arma eu consegui tudo você consegue arma, você consegue tudo nesse jogo mentira, é bem senão ó, tem quatro espaços é o mesmo esse aqui é o mesmo isso aqui está danificado ainda cara, eu comi uma maçã sem querer, velho não sabia se você clicasse direto, ele já ia direto comer bom, deixa eu ver se eu consigo às vezes pera aqui vou perder um pouquinho da comida mas não tem problema não, vou comer tudo tem um boné ali eu vou ir de comer agora eu sei que apareceu com ele e ainda está mais podre que não sei o que falei hidratado nossa, velho agora eu só estou doente, cara como é que eu faço para poder me curar que merda bom, galera então vou ficando por aqui, né porque eu não sei como um outro kit médico, velho mesma coisa vacina está um pouco danificado vou fazer o seguinte vou deixar aqui deixo aqui não dá não ah é está um pouco danificado vou colocar só o conteúdo está aqui dentro bom, isso aqui eu vou deixar aqui eu vou ver o que eu tenho aqui eu vou não dá para trocar bom, dane-se também também só queria me curar mas eu não sei como que eu vou fazer isso velho tudo no desespero ah, que susto achei que a gente ia vestir a camisa não, hein caramba bom, galera então é isso aí se você gostou do vídeo dá o seu like se você não gostou do vídeo dá o seu like do mesmo jeito diga o que você achou do vídeo aí comente ajuda a compartilhar Twitter MySpace Facebook onde você quiser isso aqui é comida eu preciso disso não, aqui ajuda a compartilhar e é isso aí então obrigado aí por ter se inscrevido no canal se você não é inscrito inscreva-se vou tirar essa chave aqui colocar essa lata beleza deixa a lata aberta a chave não sei para que serve hum, que merda eu não sei para que serve esse comprimido mas tá, deixa para lá bom então se você liga o passagem no futuro do vídeo e claro se você joga ou sabe alguma dica como saber me curar ficar bom de volta por favor me diga aí com os suprimentos que eu tenho certo? então muito obrigado aí um abraço a todos fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo que até lá se eu não descobrir como cura a doença eu vou estar provavelmente morto né porque não dá para jogar doente então é isso aí galera um abraço a todos até a próxima fui eu vou estar